A abertura do primeiro encontro de diretores de escola de formação de magistrados foi nessa segunda-feira no Tribunal Superior do Trabalho. Representantes das escolas de magistratura de vários estados estiveram presentes. O diretor-geral da Infam e ministro do STJ, João Otávio de Noronha, deu início ao evento. O concurso da magistratura não se encerre na primeira prova seletiva. O concurso da magistratura finaliza com um curso de preparação. É durante dois anos que nós vamos ver quem tem o perfil, quem aprendeu, quem poderá se motivar, se renovar, se reinventar para desincumbir esse mistério. Aliás, o juiz é alguém que tem muito mais dever do que poder. O encontro de três dias é focado nas atividades voltadas para as considerações pedagógicas da escola de magistrados e as unidades associadas a ela. Sempre discutindo o tema principal do encontro, o juiz do século XXI. A ministra Carmen Lúcia, próxima na linha de sucessão a presidir a Infam, lembrou da importância do papel do juiz. Restaurar a ideia de justiça e a confiança do povo na justiça. O juiz tem toda a responsabilidade nisso, porque enquanto, quando eu era menina, o prefeito era uma autoridade respeitada, o padre era a autoridade respeitada e o juiz era a terceira autoridade, hoje as coisas mudaram muito. A democracia semirrepresentativa que acontece no Brasil faz com que nem sempre o político daquela comunidade seja respeitado. Padres e bispos hoje proliferaram e já não têm o mesmo papel que tinham quando eu era menina, mas o juiz tem o mesmo papel. Não acho que seja nem um pouco fácil este papel, acho apenas que ele é imprescindível. A ministra ainda lembrou a crise atual e a necessidade de se restaurar a ideia de justiça no Brasil. É preciso que a gente saiba exatamente o que é esta crise e como é que nós faremos para superar esta crise e restaurar a ideia de justiça e a confiança do povo na justiça. Durante o discurso, o ministro João Otávio de Noronha disse que a necessidade da sociedade é que vai traçar o perfil ideal do juiz e lembrou que não se deve esquecer, os mais humildes são os mais necessitados da justiça. Aquele que verdadeiramente precisa da justiça são os mais humildes, são os mais desamparados. Não falo por uma demagogia, me falo por esse Brasil afora. Nós precisamos ouvir a sociedade, o que ela espera do juiz. Não é falar o que ela espera da magistratura, o que ela espera do juiz. Que vai decidir sobre o seu patrimônio. E lembrando que o juiz decide hoje até sobre a saúde dos seus semelhantes. E aí E aí E aí O que é isso?